Rapaziada, beleza mano, como é que vocês estão? Acabou de chegar aqui um novo Escolha Royale, como você sabe né mano, já é normal eu vim aqui testar o evento, porém, óbvio que eu não vou zerar esse evento né meu parceiro. Pô, pra zerar esse evento vai o que? Uns 1600 diamantes aí, pra pegar essa skin que você tá ligado que eu não vou usar, tá ligado meu mano? Mas eu vim aqui, vou dar 3 giros, tô com 1800 diamantes ainda, tô guardando aí por um motivo que eu vou explicar pra vocês já, mas vou dar 2 giros aqui e vou mostrar mais 2 coisas legais pra vocês, beleza? Então começando aqui meu maninho, tirando o que eu já tenho, então eu já tenho aqui esse pet né, e também já tenho essa pantufa mano, que eu peguei pro recargo ó, pantufa horrível né, vamos ser sinceros, é isso. Vamos retirar essa parada e vamos começar a brincadeira. Mano, nenhuma dessas brincadeiras que eu faço aqui eu vou acabar pegando uma skin por 9 diamantes, você aposta quanto cara? Um dia vai acontecer, tá ligado? Eu sei que, mano, todos os Escolha Royale que tá chegando ultimamente eu tô testando, coisa que eu não fazia antes, mas uma hora eu vou conseguir pegar a skin. Vamos ver né, talvez seja muito difícil, mas tudo bem. Vou dar 3 giros, beleza? Vou dar mais uns 29 aqui. Mano, isso aqui é só pra testar a sorte mesmo, tá ligado? Porque tipo assim, cara, eu acho que de, sei lá, sei lá, mil pessoas que giram aqui, uma ganha? Talvez, não, acho que não, acho que nem isso. Deve ser muito, uma possibilidade, mano, pequeníssima de você ganhar no primeiro giro, no segundo ou até no terceiro. Pelo menos com a minha experiência até hoje no Free Fire, né mano? Pelo menos tudo que eu já girei na minha vida aqui, eu nunca ganhei e vi pouquíssimas pessoas ganhando. Então como você consegue ver aí, ó, girei 3 vezes, peguei aí 3 caixas aí, nada demais, o de sempre. Aí ganhei uma granada que eu não tinha, ó, coisa boa. Não vou usar. É, mano, é um conjunto maneiro? Pô, é um conjunto maneiro, tá ligado? Do peitoral aqui, acho que até, até maneiro esse peitoral, sinceramente. Como que tem essa animação chata aqui, tem que ficar fazendo toda hora? Cara, vem numa WM muito louco, já puxa e toma, conjunto bruxão. Pô, eu queria ver só o peitoral, mas o peitoral até que é maneiro, cara, mas esse alvo nas costas aqui. Você vai andar na partida aqui, os caras veram ser a 10km de distância, cara, não compensa não. Esse gelo, por incrível que pareça, eu não tenho, cara. É um gelo bem bonito até. Mas, sinceramente, já tenho muito gelo, cara. E essa calça aqui também, pô, não quero nem de graça. Rapaziada, Escolha Royale é isso, beleza? Agora vamos falar sobre o possível, tá? Possível desconto que vai chegar aqui na M4A1, mano. Que tá prevista aí entre o dia 11 e o dia 13, beleza? Então pode ser que chegue aí, ó, tá acabando, falta 5 dias aí. Então hoje aqui, dia 8, dia 8, daqui 3 dias, né? Pode, é, daqui 3 dias pode tá chegando 2 dias, na verdade. Pode tá chegando pra gente o desconto na M4A1. E eu tô esperando, porque eu quero pegar, mano. Ó, pode ver que eu dei só um giro aqui. Removi essas duas coisas. Não quero isso aqui, não quero isso aqui. O que eu quero é isso aqui, meu parceiro. Porque eu já tô com, mano, uns 700 a 750 tokens dessa arma aqui. Então vou conseguir evoluir ela ali, pelo menos, eu acho que o nível 5, talvez até 6. Não sei, sinceramente. Quero muito pegar e barato, né? Tá ligado, né? Tem que pegar barato, mano. Uma outra parada que eu queria passar pra vocês, deixa eu fechar essas paradas aqui. É de um novo evento que vai chegar daqui uns dias. Não sei o dia exato ainda. Vou colocar na tela pra vocês o banner. Inclusive, esse banner aqui é vazamento do meu parceiro Cauê News. É, vou aproveitar e vou agradecer ele, né? Pelo banner. E também agradecer o Dark. Vou deixar o canal dos dois aqui na descrição. Que o Dark me passou o ID desse conjunto. Que eu, mano, não me lembrava mesmo. Dark, pô, sempre me salvando. E o Cauê também. Além dos vazamentos, se não conhece, o canal dos dois tá na descrição, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês essa skin dentro do jogo. Então, pera aí. Como você sabe, essa skin aqui, ela é uma skin reciclada. E ela já veio, eu acho que até no Cubo Mágico, mano. É uma skin aí que eu não entendi o porquê a Garena vai trazer como Escolha Royale. Porque o próximo evento, aparentemente, tá? Não tenho absoluta certeza pra falar pra vocês. É um Escolha Royale, mano. Esse conjunto, pra você que não sabe, meu parceiro. Ele é reciclado. Eu vou mostrar pra vocês a skin original deles. Que eu tenho. Mas antes, dá uma olhada aí. Caso você não conheça. Tá previsto pra chegar daqui uns dias aí pra gente. E um possível, tá? Escolha Royale. De qualquer forma, aí eu vou confirmando pra vocês durante a semana. E pra você que não lembrava, mano. E esse aqui é o conjunto original, né? O conjunto criado ali pela Garena primeiramente. Antes de vir aquele conjunto que é reciclado. Esse conjunto é bem bonito. Foi, inclusive, uma das... Não me lembro onde veio esse conjunto, mano. Mas eu usava bastante ele na época. Porque eu usava personagem feminino e eu achava bem bonito. Realmente é bonito mesmo, né? Mas é isso, meu mano. Assim que eu tiver a confirmação de qual evento vai vir, eu aviso vocês, tá? Então, de qualquer forma, já deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Visita o canal dos meus dois amigos aí. Que estão na descrição aí. É o Cauê e o Dark. Que são, mano, duas pessoas insanas aí. Que vocês vão gostar. Se quiser baixar aí o sininho pra dar aquele apoio pra mim. Tô até engasgando aqui, mano. Tá aí na descrição também, beleza? Baixa lá, assiste sua série. E é isso. Um abraço pra você. Um beijo. Eita, torta amanhã, mano. Pera aí, deixa eu arrumar. Aí, agora vai. Um abraço pra você. Se inscreve aí. Deixa seu like. E tamo junto, beleza? É nóis. E aí, gente. E aí, gente.